Antônio Fagunes nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mas mudou com seus pais para São Paulo aos 8 anos de idade e morou lá por mais de 30 anos. Descobriu seu dom para o teatro a partir da montagem de peças que fazia no Grupo de Teatro do Colégio Rio Branco, onde estudou. Seu primeiro papel foi em 1963, aos 15 anos, na peça Ceia dos Cardeais. Entrou para o Teatro de Arena de São Paulo e, em 1968, passou a integrar o elenco permanente do grupo, atuando em Faça do Cangaceiro, Truco e Padre, Arena Conta Tiradentes, entre outras. Em 1969, dividiu o palco do Teatro do Meio com Nolanda Cardoso na peça Sensação, O Cão Siamês, de Antônio Bivar, que subsequentemente teria o título mudado para Alzira Power. Começou na televisão atuando nos teleteatro da TV Cultura. Fez muito sucesso nas novelas Mulheres de Areia e o Machão, da Rede Tupi. Foi casado com a atriz Clarice Abujana de 1973 a 1988. Fruto desse relacionamento gerou os filhos de Ná Abujana Fagundes, Antônio Fagundes Neto e Diana Abujana Fagundes. Começou a atuar na Rede Globo em 1976, na telenovela Saramandaia. Apresentou as aulas de Biologia do Telecurso Segundo Grau. Atuou também como protagonista da série Carga Pesada, de 1979 a 1981, e em sua segunda versão de 2003 a 2007 como memorável Caminhoneiro Pedro. Além disso, fora cedido pela Rede Globo para participar do seriado Mundo da Lua, da TV Cultura. Se casou com a diretora Mara Carvalho em 1988. Um ano depois nasceu o único filho do casal, o ator Bruno Fagundes. O casamento chegou ao fim em 2000. Após alguns anos afastado, em 2007 voltou às novelas como o carismático Juvenal Antena, líder da fictícia favela da Portelli em Duas Caras, de Agnaldo Silva. Em 2010 protagoniza Tempos Modernos, do horário das 19 horas como o empresário Leal Cordeiro. No ano seguinte, dá vida ao personagem Raul Brandão de Insensato Coração, tornando antigas parcerias com Gilberto Braga e Denis Carvalho. Em 2012 interpreta o autoritário Coronel Ramiro Bastos em Gabriela. Já em 2013, volta ao horário nobre na pele de mais um personagem de destaque, o médico César Coure, patriarca de uma grande família rica de São Paulo em Amor à Vida e Peça-Chave da Trama. Em 2014, após a saída precoce do horário nobre da Globo, voltou a atuar em Meu Pedacinho de Chão, interpretando Giacomo, tendo repetido sua parceria com Benedito Rui Barbosa interrompida desde a minissérie Média Maria. Em 2016, é escalado para protagonizar a novela Velho Chico, dando vida ao coronel Afrano de Sarribeiro. Em 2019, faz o papel do dono de editor Alberto Prado Monteiro na telenovela Bom Sucesso. Antônio ganhou o prêmio de personagem do ano no Troféu Melhores do Ano. Namora desde 2007 e a atriz Alexandra Martins e em 2016 se casaram. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. Obrigado!